Eu conheci o Ioa através da minha tia que veio fazer um canal. Ela gostou do procedimento e eu resolvi trazer o Heitor. Meu filho tem 5 anos, ele fez uma avaliação e descobri que ele tem a língua presa. Ele precisa passar por uma pequena cirurgia e eu confio no Ioa para fazer o procedimento. Eles são muito simpáticos, eu gostei muito do atendimento, as médicas foram super atenciosas comigo, com meu filho. Meu filho gostou muito da brinquedoteca, ele gostou da diversão que as médicas passaram para ele e a confiança que as médicas passaram para ele. Hoje eu indico o Ioa para os meus amigos e familiares pelo profissionalismo e a simpatia dos profissionais.